Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema A volta do público aos estádios, agora de forma definitiva, aos pouquinhos Jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense pela 23ª rodada Pouco mais de 7 mil torcedores no Maracanã, mas tem que ser devagar O Heraldo Leite fez algumas colocações E quem fala sobre a ciência aqui, aquele que passa o remédio, aquele que passa o diagnóstico Aquele que examina, aquele que estuda durante 24 horas até quando está dormindo É o Dr. Silvio Provenzano, por quê? Porque ele é formado na medicina, são mais de 30 anos Ele é que tem a capacidade de dizer, ô Rui, toma esse remédio Heraldo, você vai ter que ser vacinado em função desse vírus Então você faz o que o médico determina Vai fazer aquele exame, tomografia, ressonância Mas ninguém pode dar opinião, se não é charlatão Dr. Silvio, o Heraldo fez algumas colocações Dentre elas, ele tomou as duas doses Eu também tomei Ele tem mais de 60, eu tenho 55 Mas por que o Heraldo não pode entrar no estádio? Ele tem que tomar a dose de reforço pela idade que tem, mais de 60 anos Aí sim ele vai estar garantido para poder voltar a trabalhar em loco no estádio, Dr. Silvio? Sim, nós vimos, por exemplo, que com duas doses da vacina A pessoa está imunizada, porém os níveis dos anticorpos ao longo do tempo vão diminuindo Razão pela qual começou-se um estudo já há algum tempo E viu-se que com a administração de uma terceira dose Preferencialmente de uma plataforma vacinal diferente Por exemplo, tomei Coronavac, terceira dose, ou Pfizer ou AstraZeneca Tomei AstraZeneca, as duas doses, vou tomar Pfizer ou Coronavac A terceira dose, ela faz aumentar novamente os anticorpos E tinham diminuído Razão pela qual, infelizmente, algumas pessoas, mesmo com duas doses da vacina Tiveram infecção pelo SARS-CoV-2 E, devido à presença de comorbidades, acabaram falecendo Temos o exemplo clássico do ex-secretário estadual de saúde O meu querido amigo, Dr. Carlos Alberto Chaves Que, apesar de vacinado, em pleno trabalho Ele tinha feito, inclusive, o translado de um órgão para transplante Ele era comandante de helicóptero E ele chegou, dois dias depois, ele me ligou Dizendo que estava com sintomas gripais E ia para o hospital da aeronáutica E, lamentavelmente, o baile faleceu Com duas doses Talvez, se ele tivesse tomado a terceira dose A situação fosse diferente O que a gente vai lamentar sempre Por isso, o Heraldo precisa da terceira dose Tanto quanto eu Como eu fui vacinado com Coronavac Minha segunda dose, em meados de fevereiro deste ano Eu já tomei a terceira dose da Pfizer semana passada Lá no Conselho Regional de Medicina Eu estou aqui no grupo de risco Atendendo pacientes com Covid Evidentemente que com todo o protocolo de segurança O uso dos equipamentos de proteção individual Equipamentos esses que não levamos para os estádios de futebol E o risco que eu tenho aqui Apesar de muito maior do que no Maracanã Ele pode, eventualmente, alguém assintomático E passar o vírus naquela entrada e saída Todo mundo tumultuado Razão pela qual, caso eu vá ao jogo Eu irei com a segunda dose tomada Quinze dias depois, daqui a uma semana Usando a máscara E tentando fazer aquilo que eu recomendei há pouco Aos nossos telespectadores Procurar, evidentemente, usar a máscara Chegar mais cedo Aguardar pacientemente o início da partida Permanecer de máscara no estádio Lavar as mãos Qualquer oportunidade que eu tiver Dentro do Maracanã E na hora da saída Eu vou aguardar com a paciência dos justos De cabeça inchada ou não Que as pessoas, na sua maioria, saiam Para que eu possa sair e voltar para casa Evitar aglomerações Evitar aquele empurra e empurra Que, aliás, é uma característica gostosa do Maracanã Mas que os tempos de Covid não nos permitem mais ter Com certeza Heraldo As explicações da área da ciência Tudo bem Telespectador ouviu Você também ouviu Todos nós ouvimos Agora O jogo do Vasco Eu não me recordo qual foi Foi o primeiro que o Vasco teve com o público Em São Januário Qual foi esse jogo? Você lembra? Qual foi o jogo? Eu não me lembro Foi agora, recentemente Não foi o último, não Confiança foi em Aracaju Foi o último Muito bem Tá bom Foi o anterior É isso, o anterior O jogo foi em São Januário São Januário é um estádio relativamente grande É um estádio grande Aí eu só vi um setor aberto Por que não abrir outros setores? Todo mundo ficou localizado num setor Diferente do Maracanã Que tem vários setores E as pessoas ficaram espalhadas O que não dá pra entender Que isso já é dito, redito, falado Isso já tá mais do que massificado Pela área da ciência Que as pessoas não devem se aglomerar Que as pessoas devem usar máscara A gente sabe que é difícil no futebol O cara vibra O cara grita O cara extravasse É difícil, é Mas por que esse jogo do Vasco Anterior a esse do Confiança Todo mundo ficou só num setor Se poderia espalhar, Heraldo Leite O jogo foi Vasco e Goiás Isso, Vasco e Goiás Exatamente É esse aí mesmo Ô Rui, esse é um tema sobre o qual eu me debruço sempre Desde que a história de vai abrir Começou a ser cogitada Abre todos os setores O Maracanã, por exemplo No primeiro jogo do Flamengo Abriu todos os setores As pessoas ficaram mais espalhadas Com exceção daqueles torcedores que gostam de ficar Atrás do gol e tal Já acostumados com isso Torcidas organizadas Nesses próximos jogos agora Esse último Esse jogo do Flamengo Contra o Atlético de Paraná Já não foi assim Já houve limitação de setores Eu acho que exatamente tem que ampliar Para espalhar as pessoas No caso do jogo do Vasco Eles limitaram o primeiro Só o setor da social Foram poucas pessoas Menos de mil pessoas foram ao jogo Seiscentas e poucas No segundo jogo do Vasco Esse contra o Goiás Já se abriu o lado Abaixo das cabines O oposto ao da social E fecharam todos os outros setores E aí você aglomera as pessoas Ao invés de espalhar Pois é Mas eu penso que é uma questão econômica Porque quando você abre mais setores do Estado Você tem que botar mais funcionários Para tomar conta de portão Para tomar conta da segurança E aí é uma questão econômica Como não está dando muita renda Mesmo com a liberalização da ida do público Pouca gente está indo ainda Porque tem que fazer teste de Covid Ou porque Eu se fosse o meu time Abrindo o estádio Como se eu fosse um mero torcedor E não um cronista Eu não iria ainda Ainda teria medo Ainda estou reticente Por mais que eu apoie esse momento Eu acho que está certo Está na hora de reabrir Todas as atividades voltaram Já tem o samba está aberto O restaurante está aberto Show está aberto Por que não pode abrir o futebol? E mais o BRT BRT, trem, barca O metrô tem visto todo mundo com máscara O maior problema é exatamente o transporte público O transporte público É que mais aglomera a gente É, e lá não pede teste Não pede teste Não pede cartão de vacinação Veja como há muitas incoerências Então, futebol não tem que ser palmatória do mundo O futebol, as pessoas gritam E no show que você vai assistir de braço cruzado e boca fechada Ou você canta junto Abraça quem está do lado É tudo A consciência de cada um Isso De saber até onde você pode ir É isso aí Eu É Então não é O futebol tem que ter público Ok Mas as coisas precisam ser As autoridades Essa coisa que o doutor Silvio falou Da entrada e saída Que está todo mundo junto Eu tinha dado uma ideia Que era o seguinte Faz como fizemos Sempre no acesso do Réveillon Para a praia de Copacabana Você compra o ingresso do metrô Com hora marcada De 11 De 10 às 11 Entra um determinado número de pessoas Isso Com aquele ingresso de horário marcado Fora disso o ingresso não passa Então no estádio Aí depois de 10 às 10 e meia 10 às 11 11 às 11 e meia Até chegar a hora do Réveillon No futebol a mesma coisa Você pode fazer Começa Libera 4 horas antes Eles estão liberando Com 2 horas antes apenas Supostamente Para não aglomerar Dentro do estádio Aglomera do lado de fora Aglomera no ônibus Conceitos errados Aplicados Mal aplicados Os conceitos Certos conceitos Libera E você faz Ingresso verde Entra 3 horas antes Ingresso amarelo Entra 2 horas e meia E vai por aí Você vai escalonando A entrada das pessoas No estádio Até completar Chegar na hora do jogo E todo mundo poder lá Vencer o futebol Mas E olha que eu não sou autoridade Para pensar nisso não Sou um mero cronista Um mero comentarista Um mero observador Tem autoridade para isso Mas nós estamos aqui para isso A gente está aqui para isso Para debater Então você está certo Tem guarda municipal Tem secretaria de saúde Tem polícia militar Corpo de bombeiros Defesa civil Tem um monte de autoridade Para pensar É só debater E ver como executar isso Para você poder ter Um fluxo gradativo De pessoas Para dentro do estádio Para entrar quanto para sair Com certeza Doutor Silvio Temos mais dois minutos Diga lá Aproveitando o gancho Dessa ideia Boa Que o Heraldo deu Que não é novidade De ingressos Com horário marcado Talvez uma forma De atrair o público Para ele chegar mais cedo Seja os ingressos Com uma entrada Três horas antes do jogo Num custo menor É uma forma Que você tem De inclusive Olha eu vou pagar Metade do ingresso Mas eu vou chegar Três horas antes do jogo Tudo bem Vale a pena É uma forma De você levar o torcedor A chegar mais cedo No estádio Pagando um pouco menos Tudo que nós fizermos Para evitarmos aglomerações Nesse momento Ainda é importante E que venham mais vacinas Para que todos nós Possamos estar Com as três doses E possamos então Voltar a levar Uma vida normal Obrigado pela oportunidade Com certeza Com certeza É isso que o doutor Silvio falou O Heraldo também Deu essa grande ideia De colocar ingresso No horário Chega três horas antes Chega quatro horas antes Paga um determinado preço Conforme falou o doutor Silvio É isso aí As autoridades são pagas Para pensar Claro nós estamos aqui Como jornalistas Para também dar sugestões Porque a gente vive O dia a dia Do clube Vive o dia a dia Das entidades Dos jogos Das partidas Dos eventos Eu acho que esse somatório O diálogo O debate É importantíssimo Para que a gente Possa chegar A um lugar Altamente positivo Qual é esse lugar Altamente positivo? Acabar com esse vírus Com essa praga Que veio Ano passado Que tirou a vida Aqui no nosso país De quase Seiscentas mil pessoas E no mundo inteiro Também Não foi diferente Chegamos ao final Do Arena Esportiva E contamos com as presenças Do doutor Silvio Provenzano E também Do jornalista Heraldo Leite Da Globo CBN E você pode assistir o programa No www.alerge.rj.gov.br Através do canal da NET No canal 12 E na TV aberta No canal 10.2 E nas redes sociais TV Alerge O canal do povo Não é verdade假 E não é verdade假 O que é isso?